Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui pra trazer um vídeo muito diferente. Galera, chegou visita em casa. Não é bem em casa, é assim do lado de casa, meu moleque tá mexendo. Chegou a visita do lado de casa inesperada galera, inesperada mesmo. Vamos ver se vocês vão gostar, eu vou pausar o vídeo aqui, inverter a câmera e mostrar pra vocês, tá? Primeiramente, deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva quem não for inscrito e compartilhe. Vamos lá que eu vou mostrar a visita inesperada que chegou aqui em casa, eu estou muito feliz. Galera, veio mostrar ela, está aqui do lado. É Florivalda, olha ali, a Florivalda. Dá um oi Florivalda, não vai embora Florivalda, vamos ver, vamos ver, eu vou conseguir pegar ela. Florivalda, vem aqui. Florivalda, cadê você? Florivalda, 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 você fugiu? Florivalda, onde é que você foi? Florivalda, aqui tem um menino estranho. Florivalda, Florivalda, cadê você bichinha? Achei. Achei. Onde? Uau, ela está morta. Ali, ó, Florivalda, volta aqui. Ó, Florivalda, vem cá, vai embora. Tchau, então. Ah, lá no fundo estão os filhos dela, eu vou aumentar pra vocês verem a Florivalda. Ali, ó, no meio dos milho, ó. No meio do mato. Foi embora, tadinha. Então tá, galera, aquela era a visita inesperada. Chegou. Ih, você assistou com o passarinho, vocês viram aquilo? Olha lá ela, indo-se embora. Tchau, Florivalda. Tchau, Florivalda. Que veio visitar nós. É isso aí, galera. O matinho que tem lá de casa aqui, ó. Muito top. Então tá, galera. Esse foi o vídeo da Florivalda. Nossa visita inesperada que já se foi embora. Então tá, galera. Peço a vocês de deixar o like aí se vocês gostaram. Se inscreva no canal e eu vou cair. E um dia, galera, nós vamos descer aqui atrás desse matinho de noite e gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de eu ter mostrado a Florivalda. Olha, eu tô aqui. Eu tô caindo daqui. Então, galera, eu vou terminar o vídeo assim antes que eu caia. Falou e valeu.